Olá galera, eu sou o Zinho Pereira, este aqui é o canal O Pereira Trader, sejam bem-vindos a mais um vídeo a respeito da Bolsa de Valores. Bora pra cima, feriadão, feriadão hoje aí, né? Hoje é dia de descansar, pra quem aí não quer fazer absolutamente nada, é só descansar mesmo, sentar em casa, sentar na cadeira, na poltrona, poltrona do papai, sentar aí na frente da televisão, assistir um filme, um videozinho, ficar tranquilo, ou pra nós viciados em Bolsa de Valores, vamos estudar um pouquinho mais, poxa vida, por que não? Por que não? E hoje eu vim falar aqui sobre o que? Sobre o caçador de tendências e os canais. Qual é o melhor? Caçador de tendências funciona mesmo? E os canais, funciona? Bora lá, bora pra cima desse vídeo aí, vamos ver o que a gente acha, né? Deixa eu aumentar um gráfico aqui, hoje eu tô no monitor lateral aqui, deixa eu aumentar este gráfico, pronto, pra gente ver mais facilidade. Agora eu vou ficar olhando pro ladinho aqui, que eu vou ver nessa tela aqui, tá? Como eu falo pra vocês, os vídeos meus não são editados, tá? Até essa aberturinha aí não tem edição nenhuma, foi tudo feito ao vivo aqui, ao vivo que não é ao vivo, né? Mas sem edição nenhuma, tá? Mas enfim, vamos lá. O que que eu acho do caçador de tendência, pessoal? Tem muita gente que fala aí do caçador de tendência, se ele funciona, se ele não funciona, o que que acontece, o que que não acontece. Cara, sinceramente, o pouco que eu operei o caçador de tendência, funciona sim, cara, funciona. E por que que eu tô falando isso agora com vocês aqui? Porque muita gente vem me perguntar, ué, você não tá operando mais o caçador de tendência? O que que aconteceu? Você desacreditou? Você não gosta? O Igor Souza é um charlatão? Não, 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 não. O Igor Souza ganha dinheiro pra caramba. Ele ganha dinheiro pra caramba e muita gente pode ganhar bastante dinheiro aí com as estratégias do Igor, tá? Não só do Igor, como qualquer outra estratégia, qualquer outra forma de operar, desde que tenha gerenciamento e siga o arrisca, tá? O grande problema da maioria, inclusive o meu também, é psicológico. Às vezes você entra, não aguenta a operação e ao contrário, se estressa, quando perde um pouquinho, quer ficar recuperando, recuperando, recuperando e muda de estratégia no momento que não é pra mudar de estratégia. Se você tá operando uma estratégia, bora seguir essa estratégia até o final, tá? Deu um limite de loss? Sai do seu, da plataforma, fecha a plataforma, desliga o computador, tchau, chega. Que nem ontem, hein? Na operação de ontem, eu tava perdendo aí 600 reais aproximadamente, de repente eu consegui acertar e tal, tava dentro do gerenciamento, aí saiu com 60 reais positivo, tchau, não precisava querer ganhar novamente, né? Mas é justamente isso que acontece, isso que acontece. A gente acaba colocando aí os pés pelas mãos e acaba se lascando. É, é bem isso aí que acontece, tá? Então não é culpa da estratégia, não é culpa da estratégia A ou B, não é culpa do Igor, não é culpa dos canais, não é culpa de nada. O problema está no operador, tá legal? A partir do momento que a gente conseguir dominar essa situação e seguir a risca a estratégia, aí sim a gente vai conseguir chegar lá, tá? Eu falo por experiência própria, já aconteceu algumas vezes aí de eu perder valores que não era pra perder, não era pra perder. Tá dando errado? Sai, desliga tudo, sai fora, volta no outro dia. Mas estou trabalhando pra isso e aos poucos vou corrigindo, vou me acertando, tá? Vamos lá agora. A respeito dos canais, tá? Dos canais em 5 minutos. Eu gosto demais de operar os canais, mas comecei há pouco tempo, tá, pessoal? Comecei há pouco tempo, mas gosto demais, eu estou gostando demais de estar operando aqui os canais, tá? Por quê? Porque no meu entender, na minha percepção, os canais são muito respeitados aqui no gráfico diário, tanto aqui no mini índice quanto no mini dólar, tá? Lembrando que os canais no mini dólar eu estou usando com 26 pontos cada. E aqui no mini índice estou usando com 400 pontos cada. Essa recomendação de 400 pontos eu peguei no canal do Viana, tá? Os 26 pontos foi eu que fiz mesmo no dólar. Mas enfim, respeita bastante. Olha aqui embaixo aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho aqui pra vocês verem melhor. Olha como respeitou aqui embaixo. Bateu no canal, passou um pouquinho e voltou. Bateu, passou um pouquinho e voltou. Ele não consegue, ele não dá sustância, entendeu? Aqui em cima, bateu em cima praticamente o canal, voltou. Aqui, ó, subiu, aqui, ó, subiu, voltou, subiu, voltou. Ele fica dançando no canal. Olha aqui que legal, olha como respeitou aqui, como respeitou aqui, como respeitou aqui, olha aqui em cima também, tá? Quando passa, passa direto o canal, ó, abriu um outro candle aqui, ó, venda. Ó, subiu perto do canal aqui, ó, não foi, não conseguiu. Rompou pra baixo aqui, ó, venda, tá? Tá? Então os canais são muito bons aí em 5 minutos. Eu gosto dos 5 minutos que você consegue fazer várias operações em menos tempo, tá? Em menos tempo, tá? Voltando aqui pro caçador de tendência, vou mostrar pra vocês como que funciona. Tá? A base aqui, obviamente não vou passar a estratégia toda pra vocês, porque é uma estratégia do menino lá do Igor, tá? Ele passa pra vocês aí da melhor forma possível. Mas o que eu entendi da estratégia, daria pra ter ganho uma grana. Ó, aqui, ó, rompeu, subiu, subiu pouco, só voltou. Rompeu pra baixo, não foi. Rompeu pra cima de novo, olha aqui, ó. Só que deu 390 pontos. Se tivesse saído aqui, colocado um limite aí de 500 pontos ou 600 pontos, teria pegado o limite, o teto máximo aqui de 500 pontos. Se tivesse colocado o limite, que eu aconselho, tá? E teria saído, ó, aqui teria perdido 150 pontos, aqui teria perdido, deixa eu ver aqui, rompeu pra cima de 80 pontos. Ah, rompeu pra... agora não tem como eu saber qual que rompeu primeiro aqui, tá? Enfim, se tiver pra... eu acho que foi pra baixo primeiro. Mas enfim, perdeu aí uns 200, 250 pontos. Só que logo em seguida já recuperou, já deu mais de 600. Então, se a pessoa tiver a consciência, a cabeça, de hora que ficar no positivo, e chegar no seu gain, que você acha legal. Eu acho que o Caçador Tendências um gain legal pro índice, 250 pontos a partir de hora que tiver no gain, tá? Mas aí é cada um, é cada um. Cada um faz o que que é aí, tá? Aí depois, ó, entrou vendido, olha o tamanho do gain novamente. Entrou comprado, teve mais um pouquinho aí. Se vendeu novamente, olha o tamanho do gain novamente, ó. Ou saiu aqui, ou desceu aqui até mais 460 pontos, tá? Bom, pessoal, é o que eu falo. E falando dos canais aqui nos 15 minutos também, olha como respeitou aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Que legal, né? Mas enfim, voltando a falar do Caçador Tendências. No dólar, Caçador Tendências, vamos ver aqui. Olha que legal. Primeiro rompimento aqui, desceu, desceu, desceu. Primeiro rompimento já deu 23 pontos. Ou se quisesse pegar o máximo, eu ia 41 pontos, tá? Se fosse a risca, já teria dado 23 pontos, saia fora. Um contrato, 230 reais. Dois contrato, 460, 470 reais. Então funciona, funciona. Não é difícil, não. E a maioria dos dias dá gain. Só que, obviamente, como todas as estratégias, vai ter o dia de loss, poxa vida. Não é só ganhar. Só ganhar não tem como. Todo mundo perde um dia. Ainda mais na Bolsa de Valores, né? Ainda mais na Bolsa de Valores. Mas enfim, o que eu quero passar pra vocês é... Funciona. Tanto o caçador quanto os canais. Eu, no meu decorrer do tempo que eu tô na Bolsa, eu tô há um ano aí, um ano e dois meses aproximadamente na Bolsa. Eu descobri, estudei, trabalhei várias e várias e várias estratégias, tá? Todas elas funcionam, desde que você siga a risca. E o pior, o problema principal é isso, não seguir a risca, tá? E aí o que acontece? Qual que eu vou usar? Eu uso uma ou uso outra? A gente vai se adaptando. A gente vai testando uma, testando outra. Vai vendo qual que mais se adequa, tá? Hoje, eu estou nos 5 minutos aqui nos canais. Mas, que nem eu falei, eu gosto do caçador e tal. Nada me impede aí de uma hora ou outra resolver parar aqui e voltar no caçador e seguir lá. E nada me impede também de continuar nos 5 minutos e seguir. E também nada me impede de eu conseguir encontrar uma outra estratégia aí que eu acho que seja o legal, que seja boa pra mim e continuar também, tá? O que a gente não pode é operar um dia um, outro dia outro, outro dia outro, outro dia outro sempre, tá? A partir do momento que encontrar, eu estou na fase da procura, tá, pessoal? Eu ainda estou na fase da procura. Eu acredito que eu encontrei, tá? Que é essa aqui de 5 minutos nos canais. Opa, deixa eu... De 5 minutos nos canais, tanto no dólar quanto no índice, tá? Eu acredito que eu encontrei aí a minha ferramenta que eu vou trabalhar aí durante um bom tempo. Se eu não ficar nessa aqui, eu vou voltar pro caçador sem problema nenhum. Bola aí, uma estratégia de saída e bola pra frente. Vamos tentar ganhar dinheiro, cara. Eu acho que falta até um pouquinho pra chegar à consistência. Não falta muito não, tá? Basta a gente não desistir, correr atrás, porque os nossos objetivos só serão alcançados se nós não desistirmos. Tá legal? Aproveitando aqui, falar pra vocês aí, todo dia de manhã, 8 horas da manhã, Eu tô postando um vídeo aí de motivação pras pessoas que estão começando o dia na bolsa ou qualquer outro trabalho. Eu acho bem legal acompanhar lá, tá? Se vocês tiverem a fim de assistir, rapidinho, vídeo de 2 minutinhos, 3 minutos, 1 minuto. É só pra começar bem o dia. Eu acho bem legal. Então, pessoal, pra quem gostou aí, não se esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário. Isso é muito, muito, muito importante pra gente. Além da consistência na bolsa, a gente vai estar aqui sempre aqui, trabalhando junto com vocês e mostrando o que há de melhor ou pior que pode acontecer no day trade. Tá legal? Bom, ótimo feriado, restinho de feriado pra vocês. Uma ótima semana, finalzinho de semana, né? Que já tá acabando amanhã, quinta-feira, mas tem dois dias de operação ainda, né? E bora pra cima, bora pra cima até amanhã cedo aí. E vamos que vamos, tá? Um grande abraço, um grande beijo pra todo mundo aí. Fiquem com Deus. Beijo! Valeu! Fui!